Oi pessoal, hoje o Cultura da Roça ele quer apresentar uma técnica que vocês podem utilizar para a cultura da mandioca, do aipim, da macaxeira, como ela é chamada respectivamente em cada estado. Então eu estou aqui numa roça de aipim, como a gente chama aqui no sul, que já não, praticamente já não tem mais folhas. Isso indica que nós estamos já no outono, hoje é um dia especialmente frio, mas um dia muito bonito. E as folhas da nossa planta aqui já caíram, ou seja, está mais do que na hora da gente guardar as ramas para o próximo plantio. Aqui no sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os nossos invernos aqui, já começam no outono, são bastante frios e com várias incidências de geada. E essa geada faz com que, se a gente não tomar os devidos cuidados, perca a nossa rama de aipim para o próximo cultivo. Então a dica hoje é guardar adequadamente estas ramas aqui, para o nosso próximo plantio, de forma bastante simples, segura e com baixo custo. Bom pessoal, então seguindo a nossa prática de como guardar ramas de mandioca, de aipim, macaxeira, como quiserem, Eu estou então no nosso local aqui escolhido, a gente está aqui já na metade da tarde, os raios do sol aqui indicam a posição oeste E a nossa escolha do local, ela foi pensada no sentido de que os raios solares da manhã atingissem as nossas ramas de mandioca. Para quê? Justamente para que essa rama não fique úmida, que ela não mantenha a umidade toda durante o dia, porque isso vai fazer com que ela apodreça. Então a ideia é justamente que nós tenhamos uma rama seca, exposta sim ao ar livre, mas que tenha ventilação, que consiga captar a luz solar E consiga captar também a água da chuva quando necessário. A ideia que a gente quer mostrar para vocês é simples e pode ser utilizado por qualquer produtor da agricultura familiar Para isso vocês devem escolher um local adequado, livre da incidência de fortes ventos, principalmente que tragam a formação de geadas E que como a gente já falou, que tem incidência pelo menos da luz solar da manhã, para que a tua rama não fique úmida e não apodreça. Então o nosso local aqui, hoje eu tenho então a gentil ajuda do meu colega e amigo Persílio Reus Que se disponibilizou para nos ajudar porque vai ficar mais prático tanto para vocês entenderem quanto para eu também poder explicar As primeiras ramas ali, vocês já estão vendo que foi feito uma limpeza no entorno dessa árvore ali Foi feito uma leve capina no chão ali para fofar o solo E as nossas ramas que foram colhidas depois que se retirou as raízes do aipim Simplesmente se fez um corte da parte superior, se retirou as folhas todas porque nós não queremos a brotação dela agora E aí levemente ele enterra as hastes ali naquela terra fofa ali Para que? Para que a nossa rama se mantenha viva, se mantenha verde E com a leve camada de solo que ela tem ali para contato Ela vai conseguir emitir algumas raízes e durar tranquilamente até a próxima safra, até o próximo plantio Essa atividade da gente deixar as ramas em pé Ela é importante porque muitas vezes vocês podem ter visto que o pessoal costuma fazer feixes de ramas E deixar elas horizontalmente deitadas no campo mesmo e cobertas apenas com uma pequena camada de palha Isso até pode funcionar Mas na nossa região onde os invernos começam Muitas vezes já no mês de abril com geadas fortes E ainda tem períodos de formações de geadas no mês de outubro Isso é um período muito longo Então a gente precisa manter as condições para que essa rama se mantenha viva, se mantenha verde Agora, por exemplo, vocês estão vendo ali que nós temos duas variedades Essa variedade que ele está colocando agora, ela é diferente Então qual é o cuidado? Eu identificar esse feixe ali de forma separada para que na hora do plantio eu não confunda Eu não misture as minhas variedades Então ele pegou e fez ali um amarril desse feixe ali Então ele já está identificado sabendo qual é a variedade que está ali E no final, uma pequena cobertura de solo Que vai manter também essa muda própria Se ela quiser emitir alguma raiz Vai ajudar também a manter a vitalidade dessa rama Só para mostrar para vocês Eu tenho aqui Ramas do ano anterior Ela está verde Vocês podem ver que essa rama aqui, se eu quisesse plantar Ela estaria apta para plantio Aqui tem uma outra Que inclusive emitiu raiz Então Está aqui a nossa prova De que esse sistema funciona Ele é adequado E vocês podem ter a certeza De que não faltará rama para o próximo plantio Ela está Essa aqui não Essa aqui conforme eu mostrei Podem ver É uma muda velha Ela tem Já aqui formação Dá para saber Que não é rama deste ano Mas aqui Uma sanidade total Verde Propícia para plantio Então essa é a dica de hoje Agradecendo Ao réus Percílio réus E aproveitem E guardem a rama para o próximo ano Bom gente Então só para finalizar o nosso vídeo Eu voltei aqui No período da manhã Só para finalizar Essa nossa orientação E aí eu vou mostrar para vocês Exatamente o que eu tinha falado Da importância da incidência dos raios solares Durante o turno da manhã Para manter a nossa rama Seca Então aqui Finalizando Vocês viram que foram acrescidos Alguns galhos ali De vassoura Para proteger um pouco mais A nossa rama Mas ela mantém A ventilação normal E você já vê Que agora estamos perto Das oito horas da manhã Os raios solares Do lado também Mas essa é a dica Que a gente quer deixar Para vocês hoje Um abraço E aí E aí E aí E aí